VUAAAAAAA Se você está com um problema de FPS, esse tutorial vai te ajudar, eu tenho certeza. Eu preparei um compilado de tudo que eu achei possível para aumentar o seu FPS no LOLzinho. Então se liga que a gente vai mexer no Windows, vai estar dividido assim. Primeiro a gente vai estar mexendo no Windows, algumas configurações do próprio Windows. Depois a gente vai mexer algumas coisas no LOLzinho. Vamos lá, se prepare, vamos embora. Então começando aqui, sem nenhuma enrolação, a gente já vem aqui na área de trabalho. Vai clicar em Personalizar. Vamos clicar em Cores. E aqui você vai desabilitar o efeito Transparência, tá? Isso aqui acaba atrapalhando, principalmente em gráfico 3D, que seria o LOLzinho. Então não vai ser legal você deixar isso aqui ativado. Eu deixo ativado porque no meu PC eu não tenho muito problema, mas você vai desativar. Então você vai deixar o efeito de Transparência desativado. Agora vamos para o segundo passo, que você vai fazer o seguinte. Pode ser Ctrl Alt Del, e aí você vai clicar em Gerenciador de Tarefas. Ou também você pode abrir aqui a própria aba do Windows e digitar Gerenciador, que eu acho mais rápido o outro. De Tarefas. Opa, eu não sei digitar, calma que eu sou boa. Gerenciador de Tarefas, clicou aqui, tá? Vai abrir essa telinha aqui, você já deve estar familiarizado, muito provavelmente você joga aí algum jogo, você já deve ter aberto essa telinha quando dá pau no programa. Enfim, você vai fazer o seguinte. Aqui vai ter algumas coisas abertas, ó. Uso de energia, você pode até olhar aqui alguns aparelhos, alguns aplicativos que estão consumindo muita memória aí do seu computador, você pode até fechar. Mas a prioridade que eu quero fazer aqui é no inicializar, tá? Aqui, ó, o que acontece? Sempre que você liga o seu Windows, vai abrir alguns programinhas, né? Então fica lá, sei lá, o Discord, a Steam, se você tem jogo na Steam, vai abrir alguns programinhas, Skype, enfim. Então o que é importante aqui? Você desabilitar. Desabilita, eu recomendo, particularmente, eu recomendo que você desabilite todos, ou algum que seja muito importante, você não sabe direito o que é. Ó, por exemplo, esse aqui tá habilitado, o impacto na inicialização é grande. Então eu vou, ó, desabilitar. Faz nem sentido isso aqui, nem uso essa desgraça. Tá, esse aqui mesmo, tá habilitado, não sei nem por que tá habilitado. Ó, vou fazer junto aqui com vocês, Adobe, não preciso disso, tá? Não sei quem que é isso, pode desabilitar. Pode desabilitar tranquilo, isso aqui são os programas que vão abrir junto quando você ligar o Windows. Além de você ligar o seu computador, se o computador começar mais rápido, ele inicializar mais rápido, você também vai ter menos problemas com programas que ficam rodando em segundo plano quando você tá jogando o seu LOLzinho. Claro que eu não preciso nem falar que quando você vai jogar, é bom você fechar absolutamente todos os programas e só deixar o LOLzinho aberto se você tem muito problema de FPS. Então aqui, ó, vou continuar desabilitando. Desabilita todos, cara. Você pode não desabilitar, sei lá, o Riot Vanguard, aqui tem do Valorant, que eu jogo um Valozinho. Mas no geral aí você pode, tá? Windows Security você pode até deixar, que é mais baixo, tá? Pode desabilitar tudo, porque, por exemplo, se for abrir o Valorant, vai precisar disso aqui, ele vai abrir quando você abrir o programa. Então fica tranquilo em relação a isso. Continuando aqui no gerenciador de tarefas, eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui pra vocês visualizarem bem. A gente vai clicar aqui em serviços, vai clicar em abrir serviços. O que a gente vai fazer agora vai ser relacionado a aumentar o desempenho da sua CPU, tá? Então você vai ganhar FPS com isso. Você vai apertar E, ó, clica aqui em qualquer programa, aperta E, até você achar que esse aqui, cadê? Experiência de usuário conectado e telemetria. Vamos ler até aqui a descrição um pouquinho dele. Bom, no geral ele tá falando aqui o que ele faz e basicamente o que ele quer dizer é que não serve pra nada, tá? Ele só vai atrapalhar o desempenho da sua CPU e você não quer isso ligado, ele não vai afetar nada pra você no seu jogo. Então a gente tá falando aqui de serviços do Windows que vem habilitado de base e você não precisa utilizá-los, tá? Então você vai clicar aqui, deixa eu até, eu até perdi o meu aqui, então a gente vai voltar, vai clicar. Achei aqui, experiência de usuário conectado e telemetria, dá duplo clique nele, vai clicar aqui em parar, ó, vou fazer junto com vocês. Pode clicar em parar, aí que tipo de inicialização. Você coloca desativado, ok? Aplicar, mete um ok aqui. Continuando, agora nós vamos mexer na energia. Então, principalmente se você usa um notebook, isso aqui é importante, tá? Se você usa um notebook, eu aconselho você jogar com ele na tomada, tá? Conectado no carregador. Vai falar, ah, vai viciar a bateria, enfim. Eu já joguei bastante notebook, eu fazia isso, tá? Eu deixava habilitada essa configuração. Então melhora bastante o seu desempenho do notebook, principalmente, tá? Então você vem aqui, escolher um plano de energia, tá? Escolher, não é editar plano, é escolher plano de energia. Clicou, vai abrir essa aba. E aí, cara, pode estar marcado no equilibrado, pode estar marcado no alto desempenho. Se tiver no alto desempenho, você já deixa no alto desempenho, tá? E aqui pode ter outros planos também, se você for no notebook. O que eu recomendo? Cara, se você não quiser comer tanta bateria, você deixa no alto desempenho, ou tem melhor desempenho, enfim. Tem uma outra opção aqui também que pode ser melhor de desempenho. Eu gosto de deixar no alto desempenho, tá? Ó, dá prioridade ao desempenho, porém, pode consumir mais energia. Você vai gastar mais energia, porém, seu desempenho, o desempenho do seu computador, no geral, vai ficar melhor. O próximo passo é bem simples também, a gente vai mexer com o arquivo de CMD. Então a gente vai clicar aqui no botão de iniciar, CMD, tá? Vai dar um Enter aqui. Aliás, o importante aqui é você fazer o seguinte. Caso você não tenha o comando de administrador, faça isso, tá? Vai executar o prompt de comando, só que clica com o botão direito e executar como administrador, beleza? Não vai executar normal, que senão não vai dar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no começo, tá? SFC barra... É espaço barra scan now, tá? Ele vai começar um processo aqui, ele vai começar a escanear pra procurar arquivos corrompidos, tá? Inclusive eu já fiz, eu vou fechar aqui. Espera concluir, tá? A verificação vai até chegar a 100%, eu já fiz. Tem um aberto aqui, ó, acabei de fazer no meu, tá? E ó, a proteção de recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos e os reparou com êxito, tá? Eu acabei de fazer no meu, inclusive tinha arquivo corrompido, olha que bom. Acabei que eu executei aqui, tá? E aí você faz isso no seu, se tiver arquivo corrompido, ele já corrige na hora. É importante esperar a verificação toda ser completa, né? Ser concluída. A gente vai mexer nas configurações avançadas do sistema, então você vai clicar aqui, é... no meu negócio, botão do Windows. Configurações... Acho que eu digite errado. Exibir configurações avançadas do sistema. Vai dar um clique avançado, tá? O meu já abriu na aba avançado, mas o seu também deve abrir. Avançado, efeitos visuais, blá, 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 desempenho, tá? Você vai clicar aqui, ó. O meu tá sim, o meu tá personalizado. Eu não vou mudar, porque o meu eu já deixei personalizado. Você repara que tá quase todas as marquinhas até desabilitadas. Você vai clicar aqui, ajustar para obter o melhor desempenho, tá? Essa é a segunda opção aqui, vou dar um zoom aqui até. Ajustar para obter o melhor desempenho. Você vai clicar nessa aqui e vai aplicar, beleza? Isso aqui vai deixar o seu Windows um pouco mais feio, porém vai melhorar o seu desempenho do computador. Também aqui em propriedades do sistema, a gente vai estar avançado, vai pra remoto, vai permitir aqui, ó, vai desmarcar essa opção, vai estar marcada muito provavelmente, permitir conexão e assistência remota. Você vai desmarcar, aplicar e depois vai dar um ok. Agora a gente vai otimizar o disco, então é muito fácil também, a mesma coisa, otimizar, fragmentar e otimizar unidades. Tá? Vai clicar aqui em otimizar. O meu provavelmente vai fazer rapidão, que eu já tinha feito antes. Então, ó, 87%. Se o seu demorar mais, tudo bem, espera, fica tranquilo, relaxa, tá? E dá aquela otimizada, beleza? Otimizou? Parou otimizando, ó, 84%. Ele vai finalizar aqui. Se demorar muito, eu corto o vídeo, ó, já foi, ok? Beleza? Você otimiza, beleza? E pode fechar. Outro ponto importante também é mexer nas configurações do Windows 10. Então a gente vai clicar aqui, mesmo esquema, na tequinha aqui pra abrir o Windows. A gente vai digitar notificações, tá? Você vai, notificações, dá um enter gostoso, aperta o item. Vai desativar. Se o que tiver habilitado, você vai fazer o seguinte, ó, pronto, desativado, tá? Vai desmarcar essa opção também. Depois de notificações, a gente vai aqui pra multitarefas e também, ó, linha do tempo. Mostrar sugestões na linha do tempo. Você vai desabilitar também essa opção, deixa no desativado. Depois de multitarefa, a gente também vai pra experiência compartilhada. Então você vai aqui, experiências compartilhadas, tá? Você vai desabilitar isso aqui, também não serve pra nada e pode fechar tranquilamente. Outro passo muito simples. Mesma coisa, o Windows aplicativos em segundo plano. Já apareceu aqui, já dou meu enter gostoso, tá? Se isso aqui estiver habilitado, ó, pelo amor de Deus, olha quanta coisa fica aberta. Não faz sentido, pode desabilitar tudo, você não precisa disso aqui pra nada, tá? Seu PC vai continuar rodando normalmente, já tava desabilitado o meu, tá? E pode fechar. Continuando agora, você vai apertar a mesma coisa, o Windows, modo jogo, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, ativar o modo de jogo. Você vai clicar em ativar o modo de jogo, vai desabilitar. Ó, se tiver habilitado o modo de jogo, você desabilita, beleza? Isso aqui não é bom, não é importante. E depois você já sobe aqui pra Xbox Game Bar, você também vai desabilitar, caso isso aqui esteja ativo, também é horrível, tá? Pelo amor de Deus, deixa isso aqui desativado, pelo amor de Deus. Ainda aqui em modo de jogo, se você tiver a opção embaixo, pode ser que tenha a opção aqui embaixo, pode ser que não, tá? O meu fica aqui do lado, eu vou clicar aqui em configurações de elementos gráficos, beleza? Aqui, app da área de trabalho e você vai procurar League of Legends. Então o que você vai fazer aqui pra abrir o LoLzinho? Vamos fazer engenharia reversa, né? Então aqui já tá aberto o meu LoLzinho, né? Eu já deixei aberto antes, porque eu já uso aqui, ok? Então já vai fazer o seguinte, vai procurar, tá? E vamos lá, aonde você salva o seu LoLzinho? Isso é importante você saber. O meu geralmente é que diz colocar o C, vai tá na aba de... Na aba não, na pasta de Riot Games. Clicou, double-click League of Legends, ok? League of Legends vai em Game, cadê? Game, tá? Duplo-click em Game, depois de Game, League of Legends. E aí você vai selecionar esse aplicativo. O app já tá adicionado, né? Que é o mesmo que eu tenho. E aqui você vai em Opções. Foi em Opções, Alto Desempenho. Não põe economia de energia, nem permite que o Windows decida. Você vai colocar em Alto Desempenho. Se você tiver uma GPU, né? Uma placa de vídeo aí, Off-Board, provavelmente vai aparecer. Ou se você tiver Alto Desempenho, você também coloca. E aí você vai dar aquela salvada gostosa. Mais um ponto importantíssimo, você vai aqui em League of Legends, tá? Pra você achar aonde fica seu arquivo, fica mais fácil fazer assim. A gente pode clicar em Propriedades, tá? Abrir o atalho, vai abrir o local do arquivo, ok? Você abriu o local do arquivo, é aqui que tá seu LOLzinho. Caso você tenha dificuldade aí de encontrar o seu LOLzinho. É muito fácil, só clica aí, tá? Vai aparecer aqui, ó, Riot Clients. Vai voltar uma pasta. Então aqui, ó, vem pra Riot Games. Clicou em Riot Games, a gente vem aqui em League of Legends. League of Legends vai querer esses três aqui, ó. Esses três ícones, tá vendo aqui, ó? Desculpa. Esses três aqui, ó. Tá vendo? A gente vai precisar desses três. A gente vai mexer depois em mais um, que é em outra pasta. Mas fica tranquilo que a gente vai fazer junto. Cliquei aqui, botãozinho direito. Clico aqui em Propriedades. Ou em Compatibilidade, ó. Vai vir, provavelmente vai estar em geral. Você vai clicar em Compatibilidade. Desabilitar otimizações de tela inteira, ok? E alterar configurações. Você clicou nesse. Vai clicar aqui em Alterar configurações DPI Alto. Vai marcar essa opção Substituir o ajuste de DPI. Ok. Vai aplicar. Ok. Tá? Vai fazer a mesma coisa com esse aqui de baixo. Então a gente vai vir aqui. Propriedades. Compatibilidade. Desabilitar otimização. Alterar. Marcar. Pay. 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 Vamos pro terceiro Pay. Aqui ó, a mesma coisa. Propriedades. Mesmo esquema. Desabilitar. Aplico aqui. Tá? Marquei. Agora a gente vai subir e vai pra pasta do jogo, do game. Então a gente vai clicar em Game, tá? Tô aqui na pasta do LoL. Cliquei em Game. Agora a gente vai realmente pro League of Legends. Esse aqui é o executável, né? Realmente é o do jogo mesmo. Compatibilidade mesmo. Esquema. Vai fazer isso nos três, nos quatro, né? Com esse aqui da quatro. Apliquei. Ok. Bom, após você fazer tudo isso que eu te falei até agora. É claro que é que nem vou reforçar aqui que é importante que você não deixe nada habilitado. Não deixe nenhum programa habilitado quando você estiver jogando LoL. Então fecha tudo, mano. Tá com o Discord aberto de... Fecha tudo, tudo. Se o seu PC é muito ruim e você quer ganhar FPS, fecha absolutamente tudo. E a gente vai fazer mais uma coisinha. Mas primeiro, fez tudo isso que eu te falei aqui. Reinicie o computador. Reinicie o computador. Tá? E aí a gente segue pro próximo passo. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho mais em game, tá? Mais na partida. Então o que você vai fazer? Você não precisa abrir e entrar numa partida ranqueada nem nada disso. É só jogar. Vai entrar no modo treino, tá? E a gente vai fazer alguns ajustes aí, tá? E vou também mexer em uma coisinha do Windows que vai ver que é importante. Então abre seu lozinho, seleciona qualquer campeão e ainda entra no modo treino. Bom, enquanto nós carregamos aqui, tá na load screen, eu quero te convidar pra um evento gratuito pra você aprender a subir de elo no League of Legends. O nome desse evento vai ser Rumo ao Rai Elo. É um evento gratuito onde você vai receber apostila, também um material pra você acompanhar a aula e uma aula exclusiva que eu não mostrei pra ninguém, nem pros meus alunos, nem meus alunos mais avançados que têm acesso a essa aula. Ela vai acontecer no dia 6 de janeiro ao vivo, às 19 horas. Pra você se cadastrar, é grátis. Primeiro link da descrição vai entrar no grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, a gente vai estar liberando a aula no dia 6 de janeiro, às 19 horas. Fechado? Te encontro lá? É gratuito. De graça, tem injeção na testa, não é mesmo? E aqui a gente tá com o Lozinho aberto. Então o que a gente vai fazer? Deixa o seu Lozinho aberto, tá? Vai ter algumas configurações que a gente vai mexer aqui no LoL, mas também tem coisa fora. Então você vai diminuir e vai abrir o gerenciador de tarefas. Aberto aqui o meu gerenciador de tarefas, o que eu quero fazer? Primeiro eu quero me mexer pra não tomar AFK aqui, né? Não ter uma notificação de AFK aqui no Lozinho, não é mesmo? Pra gente não tomar ban. E a gente vai vir aqui em detalhes. Abriu processos, clicou em detalhes, vai procurar o League of Legends. A gente vai procurar aqui, cadê League of Legends? Tá? O que eu recomendo é você clicar em qualquer um e aperta L, que ele já vai direto pro League of Legends. A gente não quer mexer no client, tá? O client não interessa. O que nos interessa é isso aqui, ó. Beleza? Você vai vir aqui. E aí a gente vai definir prioridade. O meu eu vou deixar no normal, tá? Eu não tenho problema, então eu não vou mexer aqui no meu, tá? É importante isso. Se você tiver problema, você pode, mas eu não quero, tá? E aí você vai colocar em alta, acima do normal ou alta, né? Se você tem um pouquinho e só quer melhorar um pouco acima do normal, você não alta. Tempo real não, senão seu PC vai bugar, você vai estar todo ferrado. Não coloque em tempo real. Alta ou acima do normal, o que fica melhor, tá? E isso, cara, talvez você tenha que fazer... Eu não sei se vai ficar gravado, alguns ficam, outros não, não sei. Tá? Mas geralmente você vai ter que fazer isso toda vez, tá? Iniciou o LOL, você vai ter que apertar, entrar no gerenciador de tarefas, vir em desempenho, procurar o LOL e definir prioridade como acima do normal ou alta. Isso também vai dar uma prioridade, né? Pro LOLzinho, quando você estiver jogando. Agora a gente vai mexer nas configurações do LOL, então a gente vai aqui em vídeo, obviamente. E aqui é importante dizer, quanto menor você colocar... Vamos ver o meu FPS, como é que tá? É que eu tô com a sincronização. Vou tirar isso aqui. Vou colocar ilimitado, tá? Só pra gente fazer um teste aqui. Quero fazer. Opa, ficou muito pequeno. Calma aí. Olha que ficou um minúsculo. Eu tenho que mostrar isso aqui antes. Então vamos ver. Reparar um negócio. Tirei a minha cara da tela e vamos ver aqui uma coisa. Tá 170... Vamos lá, eu tô parado aqui, os mínimos estão nascendo. 170, a gente pode colocar que tá em 170 FPS. Eu vou mudar e eu vou deixar aqui uma resolução bem baixa. 1200 por blá blá blá. Vai ficar minúsculo aqui no meu PC. Beleza, mas a gente não tá interessado em saber se ficou minúsculo. E eu já ganhei uns FPS, tá vendo? Aqui ó, agora diminuiu que eu mexer a tela. Vou deixar a tela mais parada, ó. Já ganhei alguns FPS, tá? A gente viu que tava lá mais ou menos em 170. Já foi, já ganhei 20 FPS aqui. Então tá 188. Beirando ali os 190, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Voltar aqui ao normal, porque tá muito estranho isso aqui. É muito pequeno. Quanto menor... Essa é a minha tela padrão, tá? Você vê que diminuiu bastante o FPS, ó. Tá vendo? Eu perdi uns 20, 30 FPS. Então quanto menor você deixar aqui, melhor vai ser. Você vai ganhar mais FPS. Porém a tela vai ficar menor pra você. Aí você vê, né? Você vai ter menos informação. Talvez não seja tão interessante. Então o interessante aqui é você deixar em uma que você consiga observar, tá? E ao mesmo tempo que a resolução não seja tão alta. Mas é interessante que você deixe aqui uma resolução um pouco menor, talvez. Que pode te ajudar a ganhar FPS. Outra coisa que é importante é... Isso aqui vai estar marcado. Você tira, tá? Não deixem habilitar estremecimento da tela. Pode tirar isso aqui. Não serve pra nada, a não ser roubar seu FPS. Usar cores relativas isso aqui, tanto faz. Desempenho, obviamente, você vai colocar aqui, ó. No menor. As sombras... Cara, independente de qual você colocar, independente de qual você configurar... Eu não vou deixar, né? Porque eu preciso... Eu preciso deixar no meu que já tá personalizado. Eu deixo em média. As sombras é o que mais te ferra em FPS. Então, mano, sempre deixa a sombra desligada. Beleza? Não deixa a sombra ligada. Aqui a gente tem dois pontos. Se isso aqui tiver marcado, você tira, tá? E aguardar sincronização vertical pode ser bom, pode ser ruim. Tá? Aqui tá falando. Aumenta a instabilidade de imagem, mas reduz o desempenho. Tá? O que acontece? Sua tela, seus FPS, eles vão... Você pode até ganhar alguns FPS. Porém, ele vai oscilar mais. Tá? Se você desmarcar essa opção. Você ganha FPS. Pode tecer. A Riot até recomenda que deixe desabilitado. Eu prefiro deixar no meu aqui. Eu não tenho muito problema com FPS. Tá? Eu gosto de jogar assim. Pra mim, isso aqui é o perfeito, né? Que fica em 144. Eu não preciso de mais que isso. Beleza? Mas eu recomendo que você deixe desmarcado caso você precise muito de FPS, né? Tá todo ferrado, tá todo... Perdido. Não vou falar outra palavrinha feia. Tá? Então, você pode também desmarcar essa opção. No geral, aqui não tem muito mais o que mexer. Tá? Deixa no melhor desempenho. Sempre você vai priorizar desempenho quando você quer FPS. Quando a gente fala de FPS. E diminuir um pouquinho a resolução também pode fazer que você ganhe alguns frames, alguns quadros aí no seu jogo. Outro ponto importante que eu acabei não mencionando. Eu acabei esquecendo de mencionar aqui no próprio client. Você vai fazer o seguinte. Engrenagenzinha aqui do LoL. Clicou na engrenagem. Vai habilitar modo de configuração leve. Tá? Eu não vou habilitar. Eu vou... É habilitei aqui, mas eu não quero. Tá? Eu posso deixar sim. Mas caso você tenha problema de FPS, então você vai habilitar modo de configuração leve. Fechado? Nesse vídeo eu compilei tudo que você precisava saber em relação a aumentar o seu FPS no League of Legends. Tudo que eu achei relevante colocar aqui. Então teve bastante configuração de Windows do próprio client. Faz tudo. Faz tudo e vê se o seu FPS melhora. Se melhorou, cara, não custa nada você deixar um like pra contribuir com o meu trabalho. Aqui eu também compartilho os vídeos ensinando você a jogar LoL. Ensinando você a melhorar no League of Legends com conteúdo bem didático. Tá? E deixa um comentário aí falando. Pô, dando feedback. Foi bom esse vídeo? Não foi? Aumentou meu FPS? Pô, não teve diferença nenhuma? Porque de repente, às vezes não ajudou tanto. Então eu posso trazer um outro vídeo com coisas mais específicas. Eu posso tentar mudar a abordagem. Mudar algumas coisas pra aumentar ainda mais seu FPS. Então se você deixar um feedback também, eu vou ficar bem feliz. Agora é isso. Não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. É tudo arroba meucapsquebrou. Tem TikTok, tem no Instagram. Se você ainda não se inscreveu na aula gratuita que vai acontecer no dia 6 de janeiro. Você vai receber material exclusivo. Vai receber a pochila. Primeiro link da descrição pra você entrar no grupo do WhatsApp. E estamos juntos. Um forte abraço. Tenha um ótimo dia. Uma ótima noite. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.